Uma nova página, nós vivemos, prefeito Taironi, um novo momento da história de Sousa. Você escreve e esse quadro que está aqui pintado, que será para futuras gerações, está pintado com as poesias, com a letra das melhores músicas, das melhores intenções, da alma viva do povo de Sousa, porque Sousa tem orgulho do seu prefeito, ter orgulho dessa gestão, ter orgulho dessa administração, porque Sousa vive o seu melhor momento, Dona Formiga. Companheiros vereadores, obrigado a vocês, como vocês são importantes nessa trajetória, como vocês são importantes para que possamos reconstruir a nossa terra. E queremos firmar esse compromisso, Beto, vamos continuar acreditando, investindo, apaixonado, cada dia mais pessoas assim, porque esse ano, o planejamento que nós estávamos na última semana, José Alain traçando, o ano tem 12 meses, mas nós temos obras dessa dimensão para cima, mais de 62 para inaugurarmos somente esse ano. E tome festa para o povo de Sousa, mas é uma festa que entrega ao povo de Sousa serviço, benefício e atende às necessidades de nosso povo. E esse é a forma que respondemos para quem nos elegeu. É a forma que nós vamos responder para quem acredita numa gestão inovadora, para quem acredita numa gestão que acredita nos seus. Existe uma poesia, que nós estávamos lembrando hoje agora à noite, do grande Chukai, que se diz, bate-se a pumba para o povo fazer foar, tristeza de Catatumba ainda não pode faltar. Precisaria de uma placa que diria do tamanho da Bahia Juazeira Salvador para escrever o nome de quem merece, de quem vive construindo, homem, mulher e meninos. E é por isso que na obra desse dinossauro está escrito o nome de quem construiu. Quem falou aqui foi Berg, foi Levi, foi Larissa, foi Fernando. São os trabalhadores que estão ali, que nós agradecemos, porque são eles que estão sendo registrados. E essa é a forma de dizermos, somos o governo mais popular da história de Sousa, porque somos genuinamente ligados ao sangue e aos verdadeiros sentimentos do povo de Sousa. Parabéns, prefeito. Obrigado, deputado Wilson. Obrigado, deputado Lindolfo. Obrigado a todos que fazem parte desse novo, a página escrita para a história de Sousa. E, meus amigos, vamos juntos continuar nessa pisada. De mãos dadas, de mãos dadas, de alma leve, de sorriso aberto, de coração pulsando. E vamos juntos continuar todos os dias, nos próximos 24 meses, entregando mais obras, mais serviço, porque Sousa tem pressa. Sousa tem pressa. E Sousa vai continuar crescendo e escrevendo o sonho que nós dissemos para ela em 2016. Seremos, Fernando, seremos, Odebrecht, a terceira maior cidade desse estado. Esse é o sonho. Vamos juntos. Viva Sousa, terra e gente feliz. Palavras do vice-prefeito, Zé Nilda Oliveira. E nesse exato momento, senhoras e senhores, está a presença também conosco, o doutor Vicente Honório, aquele abraço. Daniel Pinto também conosco, bacana presença. E aí E aí O que é isso?